Música Energia para nós significa muito mais do que fornecer gás natural. É unir forças para impulsionar pessoas, empresas, um país inteiro em direção a um futuro melhor. Energia que nos transforma em uma locomotiva de inovação, a fim de manter o compromisso de levar soluções inteligentes à sociedade, nos tornando o próximo passo em um mundo em constante evolução. Em Dietz, estamos sempre à procura da próxima descoberta. Ela nos move e nos instiga para elevarmos qualquer iniciativa à máxima potência. O céu é o limite. E com atitude, consciente e precisa, de quem entende o risco e preza a segurança acima de tudo, somos impecáveis na execução de cada detalhe. Sem nunca perder de vista o todo. Música Música